Tivemos problemas técnicos com o nosso link de Franca que volta já já. Em Pirassununga, uma mulher foi encontrada morta dentro da chácara dela. O caseiro do imóvel foi quem chamou a polícia dizendo que ela havia cometido suicídio, mas a perícia encontrou marcas no pescoço da vítima e também arranhões no rosto e pescoço do empregado. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e aguarda uma audiência de custódia. Um vídeo divulgado após o assassinato mostra Tânia Tamara Trevisan pedindo socorro e afirmando ter sido ameaçada por um rapaz inquilino de outra propriedade. Uma medida protetiva contra ele já havia sido deferida. Ele foi ouvido pelo delegado, mas a possibilidade do envolvimento com o crime foi descartada neste momento.